Segunda dimensão, hoje é um discurso muito ambíguo, como eu comentei, a gente tem camadas na internet onde o discurso de ódio é mais explícito, que tendem a ser as camadas mais opacas, vamos supor, grupos neonazistas, mas boa parte do discurso de ódio hoje, ele tem um caráter ambíguo, então às vezes ele passa pelo humor, ele pode passar pela ironia, pela brincadeira, às vezes ele pode se misturar, por exemplo, com um gênero de discurso teológico, como a gente vê às vezes, ou seja, o discurso de ódio esteja no colapso de contextos, que é um conceito que a gente usa na pesquisa, entre os domínios público e privado, então às vezes ele vai passar por uma linguagem mais espiritual religiosa, uma linguagem do entretenimento, e linguagens próprias da cultura digital, que são supostamente áreas ou domínios de uma lógica do domínio privado, porém são lógicas privadas que estão cada vez mais contaminando a esfera pública, então essa eu vejo como uma das maiores contradições do fenômeno e uma fonte das grandes dificuldades que a política pública e que a regulação tem para incidir no controle do discurso de ódio hoje. Ele tem uma dimensão ecológica, ou seja, ele é distribuído, ou seja, não é apenas o ator X ou Y, é todo um ecossistema que inclui não apenas as camadas mais opacas da internet, onde esse discurso está mais explícito, mas também as camadas com os aplicativos de mensagem, por exemplo, mas também a relação desses públicos mais radicalizados com os públicos de superfície, que é onde nós estamos. Então, as pessoas, os discursos, eles circulam de um para o outro, e para a política pública, para a regulação, é muito difícil estar incidindo sobre essas camadas mais opacas. Uma outra dimensão é que esse discurso é camuflado, ou seja, não é só a questão do anonimato, é uma dificuldade grande que a gente tem no ambiente digital hoje, de estabelecer autoria e responsabilização, porque no ambiente cibernético, a agência e a causalidade, ela é inerentemente distribuída, é diferente do ambiente na esfera pública pré-digital. Então, é um desafio bastante grande para leis, para regulações, formas de incidência, que estão centradas no sujeito individual, porque não é assim que funciona na internet, apenas. mesmo assim que estão fazendo tudo bem, então, é puisque que estãogehando aqui pelo menos. Desde que estão no estado portando aí,